Se apresentou um projeto, que é o Regime de Recuperação Socioambiental. Esse projeto que eu li em detalhes, gravei vídeo no canal, venho divulgando, que eu considero ser o melhor projeto apresentado para o modelo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E eu acho que há muita desinformação sobre o projeto. Algumas pessoas, inclusive pessoas boas, dizendo assim, não, mas isso é colocar dinheiro na mão do Eduardo Leite. Não, mas isso vai premiar a irresponsabilidade fiscal do Eduardo Leite, e por aí vai. Então, Fernanda, para quem ainda não teve oportunidade, para quem não acompanhou, o que é o Regime de Recuperação Socioambiental que você apresentou, e por que ele é um projeto importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul, para garantir uma reconstrução de vida digna para as pessoas que estão sendo afetadas pela tragédia? Primeiro, eu queria te agradecer, Joanes, pela publicação e pela divulgação do projeto. Uma divulgação excelente, simples, que eu quero dizer com a tua linguagem digital, que é muito boa e comunica muito bem temas que são complexos, esclarecendo. E o projeto é simples, mas como muito bem diz, tem esses aparelhos ideológicos, precisando da burguesia, porque esse tema e responsabilidade fiscal, por favor, né, gente? Eu sou da geração que a responsabilidade fiscal foi mais uma das políticas dos neoliberais para controlar o que o Estado pode investir em interesse do povo, os gastos primários, e deixar um orçamento ilimitado para os interesses dos banqueiros, que é a dívida pública em termos da União. Mas, no caso dos Estados, tem um regime de recuperação fiscal que foi aprovado no governo Bolsonaro, apoiada pelo Eduardo Leite, é claro, e que é uma negociação já dessa dívida impagável do Rio Grande do Sul com a União. Não é só o Rio Grande do Sul que tem essa dívida, são quatro Estados que são muito endividados, que, assim, estão absolutamente endividados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi contraído lá no tempo do neoliberalismo pesado, digamos assim, ou quando eles estavam vendendo a ideia de que era a salvação da lavoura, quando estava, enfim, fazendo o laboratório neoliberal no Brasil, digamos, nos anos 90 ali. E ela foi contraída em valores de 9 bi, entre o governo do Fernando Henrique e Brito, foi paga religiosamente, que nem um mantra. Nós pagamos quase 40 bi e devemos mais de 90 bi hoje. Porque hoje, em 2024. Então, assim, tem uma conta que não fecha, que é uma lógica, que é uma lógica da União trabalhar como se fosse um banco com os entes federados, que é uma lógica neoliberal, e que o PT criticava lá atrás, eu fui do PT nessa época. Então, assim, é que muita gente jovem não viveu esses debates, porque a gente já está na casa, eu já estou na casa dos 40, né, Joanes? Mas foi todo um debate na esquerda, combatido por movimentos sociais populares, e corretamente, corretamente. Porque esse regime de recuperação fiscal, ele reduz o que se pode investir. Concurso público, tu fica proibido de abrir concurso público, a não se repor cargos, e olha lá quais cargos se repor. Tu não pode ampliar investimentos públicos, tu é obrigado a privatizar, não que o Eduardo Leite privatize, porque é obrigado. Ele privatiza, porque ele tem uma concepção neoliberal. Mas, se tivesse alguém, um governo de novo tipo, que quisesse fazer uma agenda diferente, teria dificuldade, porque o regime de recuperação fiscal induz as privatizações. Então, por que apresentar esse projeto agora? Porque eu estava só dando contexto. Acontece, entrou um debate sobre a dívida do Rio Grande do Sul, gente. A dívida é impagável, tá? Aliás, não é só impagável, ela já foi paga. Só que ela tem uma lógica de juros flutuante, teve uma lógica lá atrás, e, ao mesmo tempo, ela significou uma forma de a gente estar sempre drenando recursos do Rio Grande do Sul, do povo gaúcho, para os banqueiros. Porque, quando ela vai para a União, ela não vai para o povo brasileiro. Ela vai para financiar os parasitas do sistema financeiro via dívida pública, via pagamento de juros em organização. Fernanda, desculpa interromper, mas esse ponto é fundamental, porque eu vi muita gente dizendo assim, se perdoar a dívida do Rio Grande do Sul, vai ter que perdoar de outros estados, e o dinheiro para a saúde e para a educação. Gente, existem dois grandes orçamentos do Estado. O gasto primário, que é o gasto com saúde, com educação, cultura, lazer, previdência, funcionalismo, e o gasto financeiro, que é o gasto com juros e serviços da dívida pública da União, do governo federal. O arrecadado com juros e serviços da dívida dos entes subnacionais, estados e municípios, vai para o gasto financeiro da União. Então, saúde, educação, cultura, lazer, com a anistia da dívida do Rio Grande do Sul, não perde nada de arrecadação no gasto da União. Então, até esse argumento, que eu vi muita gente circulando, eu vi, inclusive, muito imposto teu também, quando tu falava da dívida, esse argumento está errado, gente. O arrecadado com pagamento de dívida de entes subnacionais vai para o gasto financeiro da União. Perfeito, Joanes, muito importante te lembrar exatamente. E esse gasto financeiro, esse não tem teto. Reparem, esse não terca a bolsa. Esse é a bolsa banqueira ilimitada. No caso, do resto, tudo tem teto. Porque o gasto, imagine, depois nós vamos entrar no debate da anistia, da suspensão da dívida, da votação da semana passada, mas tu sabe qual é a linha da folha hoje. Tem que flexibilizar o piso da saúde e da educação. Para quê? Para manter as metas de superávit, para atender o Deus do mercado, etc. Então, assim, é uma disputa permanente. É uma tentativa sempre de transformar o orçamento público cada vez mais para os interesses privados, e nesse caso, deturmando o sistema financeiro mesmo. Bom, a União tem esses contratos, essas dívidas absurdas com os estados, Rio Grande do Sul muito endividado. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no Estado, gente. E nessas horas, até os neoliberais sabem que precisa de Estado. Eles defendem, em geral, o Estado mínimo para o povo e Estado máximo para interesses privados. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é muito brutal. Porque é muito custo para só repor o que se perdeu de via, rodovia, escola, casa das pessoas, porque são 70 mil pessoas em abrigo, 600 mil pessoas desalojadas, sabe? É um impacto muito grande no Estado que tem o quarto maior PIB do país e que, infelizmente, tende a cair, porque se cai toda, imagine, vamos pegar, toda a cadeia de serviços é atingida, toda a cadeia de produtos, toda a cadeia do Rio Grande do Sul. Hoje, por exemplo, ontem, a Marafiex pedindo 100 bilhões de reais para a União. E a gente sabe que a FIERG apoia essas medidas de austeridade e uma lógica neoliberal, mas quando eles perdem, eles querem que o Estado entre. E nós estamos falando das grandes indústrias. E nós temos que falar dos que geram emprego mesmo, que são os pequenos e os trabalhadores, que deveriam ser contratados em mutirões de trabalho num dos projetos que nós apresentamos, a PEC. Porque olha o tamanho da reconstrução, baixo água agora, menino deu, sento, foi a bomba lá para o Sarandi. Já é entulho para tudo que é lado. O tamanho da limpeza, o tamanho da reconstrução, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E é impossível. Municípios, independente do que a gente acha do prefeito, vocês sabem que eu sou mega oposição ao Melo, como fui ao Marquesan, acho que ele não ter feito uma série de coisas ajudou a enchente a ser pior, porque se tu tivesse serviços públicos de qualidade, poderia ter escoamento. Depois a gente entra nisso. Mas não tem prefeitura, nem governo estadual, com essa lógica, que consiga investir. Então nós precisamos de recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, não é dinheiro na mão do Eduardo Leite, eu estou pegando as duas críticas que tu aviste, porque o regime de recuperação socioambiental é claro, é o contrário. Hoje vai só o recurso, claro, vai ter os programas do governo federal, uns muito positivos, como o do voucher de 5 mil reais, que é uma importante política pública que o governo Lula está propondo. Vai ser insuficiente, a gente sabe, para a quantidade de famílias, mas é histórico, nenhum outro governo propôs, então sim, é bom. Mas hoje, tudo que fica na mão do governador vai ficar na mão do governador. Aqui, a gente está dizendo que tem que parar a privatização. Aqui, a gente está dizendo que tem que ter controle público. Aqui, a gente está dizendo que tem que ter representantes e do que tem que estar vinculado com as metas do meio ambiente, ambientais e de combate aos desastres naturais. Aqui, nós estamos dizendo que essa isenção, que essa revogação do regime de recuperação fiscal proposto pelo Bolsonaro, votado em 2020, com voto contrário só do pessoal na Câmara dos Deputados, tira privatizações. E aqui, fica obrigado a não privatizar, a ter concurso público. Então, o regime de recuperação socioambiental é muito importante para que os governantes não aproveitem a brecha, que, bom, vai ter que ter recurso, evidentemente, mas para, inclusive, fazer um modelo de que reconstrução precisa ser feita, que é para atender aos interesses do povo, da ampla maioria do povo e aos interesses ambientais. Porque vai entrar um debate, Jones, que tu já me trouxe antes e, obviamente, várias pessoas estão falando de que reconstrução vai ser feita. Se vai ser com a empresa que limpou a barra lá dos gestores da Vale em Brumadinho, que fez uma reconstrução que segregou em New Orleans depois do Katrina, ou se vai ser uma reconstrução com os especialistas dos movimentos sociais populares, com as lideranças, como a gente propõe no projeto. Então, é o contrário de dinheiro na mão do Eduardo Leite. É dinheiro na mão para reconstruir o Estado, isso é evidente, e aí não é porque é o Eduardo Leite ou porque não sei o quê, que é o contrário, gente. Nós estamos enfrentando essa dívida há muitos anos, há muitas décadas no Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo a gente precisa que a União não sirva como agiotagem em relação aos Estados, mas ao mesmo tempo ter critérios claros. Então, não é dinheiro na mão do Eduardo Leite, é dinheiro na mão do povo gaúcho para a reconstrução de um regime de recuperação socioambiental. E terceiro e último ponto é a abertura de uma brecha para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul é o pior lugar que mais sofreu, fato. Mas nós tivemos outras intempéries em outros lugares, porque a questão climática infelizmente está aí. Embora a ciência esteja nos alertando há muito tempo, os ativistas, os militantes, há mais de duas décadas, o negacionismo climático e o negacionismo neoliberal juntos produzem um modelo que só aumenta a monocultura predatória, a poluição dos rios, o desflorestamento. E, bom, infelizmente nós estamos num grau, né, Jonas, que nós não estamos discutindo se não vai ter mudanças climáticas, nós estamos discutindo se vai ser pior ou menos pior, se as cidades vão estar mais ou menos preparadas. E a gente tem instrumentos como esse que ajuda a salvar vidas, ajuda a salvar vidas em vários lugares. Um regime de recuperação socioambiental obriga o governador do Rio Grande do Sul, agora o Eduardo Leite, em 2026, 2027, esperamos outro ou outra, né, a ter políticas públicas que valorizem os serviços públicos, que tenha participação social, que não privatize, que tenha gestão ambiental e que tenha gestão e combate a gestão de desastres e prevenção, né? Coisa que não tem hoje, basta ver o que o Eduardo Leite investiu na defesa civil. Eu sei que eu falei demais, Joanes, mas assim, isso é uma matéria que eu fui a única que mandei em emendas para a defesa civil, deputada federal, em 2024. Mas não é porque eu tenho bola de cristal, gente, é porque eu tive no Vale do Itacoari e falei com os trabalhadores lá, Vale do Itacoari em setembro do ano passado, 75 pessoas morreram naquela chuva pesada de setembro de 2023. E os trabalhadores da defesa civil falavam, se tivesse mais estruturas, se tivesse mais botes, teriam salvado mais gente, porque foi muita chuva, muito rápido, estavam desestruturados. Então, eu mandei um recuo, mas a emenda parlamentar é insuficiente, a gente sabe, né, Joanes? Um milhão de reais na defesa civil de quatro municípios é nada, perto do necessário para o estado do Rio Grande do Sul, né? Claro que a gente reconhece a importância dessa emenda e vamos seguir lutando para ter recursos para a defesa civil, mas, assim, só para mostrar que nós vivemos um tempo de salvar vidas e foi muito pesado. Os primeiros dias lá no final de abril, início de maio, da chuva, sabe? Que foi muita chuva ao mesmo tempo e muito resgate, muito pedido de resgate, sem estrutura para salvar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o povo sofreu muito, né, no desespero, depois sem água, sem luz, regiões isoladas, depois faltar água potável, depois subindo ainda mais, os rios irão descendo, as pessoas sendo desalojadas. Eu tenho uma sobrinha que foi salva para um voluntário, porque subiu tão rápido que ainda bem um cara, um cara que tem que agradecer o Marcelo aqui, depois eu vou fazer um recorte e vou mandar para ele, obrigada, Marcelo, estava passando de caiaque lá e viu a minha sobrinha e puxou, e assim foi, e como ela, foram vários. Então, foi uma coisa muito traumatizante e ali, óbvio, urgente a salvar vidas, agora reduzir água, ter água potável na casa das pessoas, ter abrigo decente, nós vamos conversar sobre essas cidades provisórias e os riscos que elas têm, mas ao mesmo tempo, é óbvio, gente, que tem culpados, né, que tem medidas que poderiam ter sido tomadas para as pessoas não morrerem, é óbvio que tem culpados lá, desde trás, do negacionismo climático e do negacionismo neoliberal que foram aumentando o grau de poluição enquanto a ciência avançava, e agora, na reconstrução, eu detesto estar aquela coisa, né, você é mais que a lista que o rei, mas é sério, gente, se a gente não debater qual modelo de reconstrução vai ser feito, qual modelo de reconstrução vai ser feito para o povo, pode significar mais tempo de demora, mais tempo fora de casa, mais tempo sem direitos e ao mesmo tempo mais segregação, basta ver um mapa de Porto Alegre produzido pelo Observatório das Cidades, as áreas mais pobres foi, de novo, as mais atingidas, 93% da população atingida é população de baixa renda, né, então, assim, a gente vê essa, enfim, quem paga, né, com os móveis, com a casa ou, infelizmente, de forma irreparável com a vida, né, porque 157 vidas, Joane, eu acho que nenhuma vida pode ser banalizada, e 157 menos ainda, é muita gente que a gente perdeu além dos 86 que ainda estão desaparecidos. Ô, Fernanda, e tem mais uma questão que muita gente viu questionar na internet dizendo assim, ah, Junis, mas se é anistiar a dívida do Rio Grande do Sul, isso vai ser questionado na justiça e por aí vai, tem que valer para todos os estados, aí eu fui consultar três amigos meus juristas que têm especialidade na área e eu perguntei a ele, vem cá, se o regime de recuperação socioambiental da Fernanda for aprovado para o Rio Grande do Sul, os padrões de isonomia para os outros entes subnacionais, os outros estados, ou seja, as formas de lidar com a dívida pública desses estados não teriam que ter como parâmetro o projeto da Fernanda, e aí todos falaram que do ponto de vista de uma tecnicalidade jurídica, sim, mas claro que isso é objeto de disputa política também, ou seja, se aprovado o regime de recuperação socioambiental para o Rio Grande do Sul, ele poderia ser inclusive um modelo nacional para a gente lidar com a questão do endividamento em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, e a gente teria uma possibilidade de liberar bilhões de investimentos de maneira direcionada, com critérios claros, com participação da classe trabalhadora, do sindicato, das universidades, e evitar novas tragédias, e evitar futuras tragédias. Então, assim, a ideia de que, porque eu vi isso como crítica de alguns, ah, não, mas se for aprovado para o Rio Grande do Sul pelo critério de isonomia, tratamento igual, teria que ser para todos os estados. Ótimo! Seria um avanço gigantesco! Mas é claro, é evidente, vê, Joanes, eu acho que foi muito importante o Lula suspender o pagamento da dívida. Sinceramente, acho que foi muito bom e tal. Agora, vê, o argumento, muitas vezes, é que não tem como ter uma política econômica distinta dos padrões da austeridade, porque a burguesia não deixa, porque, veja, tem o bolsonarismo, está complexo e tal, e a gente sabe que a situação no Brasil é complexa, embora eu tenha claro que essa agenda do arcabouço fiscal só piora para o governo, porque é uma camisa de força para o próprio governo fazer uma política diferente e acaba com isso retroalimentando, se frustrar interesses populares à extrema direita, mas, digamos, descontextualiza o que a gente já achava do arcabouço. Agora, se teve uma catástrofe que segue, evidentemente, e que aqueles que sempre foram defensores do Osteicídio foram obrigados a falar do tema da dívida, porque é assim, quando tem catástrofes como essa, quando tem destruição massiva como essa, ou até guerras, como nos mostra o livro lá da Clara Matei, sobre a austeridade e o caminho para o fascismo, o Estado tem que entrar, o Estado tem que entrar, se não entrar, gente, o Eduardo Leite não está pedindo ajuda do governo federal porque é bonzinho ou a Fierges, é porque o Estado tem que entrar nesses momentos, não tem, não vai ser a mão invisível do mercado que vai salvar, ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul, é o contrário, vai fazer água até R$ 80, quando as pessoas estão sem água potável para beber, então, assim, é o contrário, é, inclusive, requisitar administrativamente determinados temas, jet ski, como foi lá atrás sugerido pelos nossos vereadores da bancada do PSOL, enfim, várias medidas que têm que ser feitas, né, em momentos como esse. E, quando veio o debate da suspensão para a Câmara, teve oportunidade única da anistia, proposta pela mão demagógica da extrema direita, dos mesmos que fizeram um regime de recuperação fiscal, que foi o Bolsonaro, e eu fiz questão de lembrar isso no meu discurso, agora, a incoerência ali era da extrema direita, não do meu voto a favor da anistia, de uma dívida que já foi paga, evidentemente, e que, obviamente, tem que ser perdoada, e a incoerência, na verdade, para, era da extrema direita, e, por um lado, do próprio governo, né, porque o Edgar Preto, corretamente, em 2022, na campanha eleitoral, criticou o sistema da dívida. Claro, a gente estava coligado, nosso vice era o Ruas, corretamente, Pedro Ruas era chapa, inclusive, nós, né, vamos estar juntos, já sinalizamos nessa eleição de 2024, em Porto Alegre, né, então, assim, a incoerência ali, aí alguém disse assim, ah, mas por que tu não apresentou a emenda? O PSOL tentou ajudar a coletar as assinaturas, mas é que é 101 assinaturas, os partidos da base do governo não assinaram a minha emenda, que foi endossada pelo PSOL, mas os partidos não assinaram, aí, quem deixou a pauta para a extrema direita não foi nós, né, foi essa falta de assinaturas, porque retroalimenta aquela polarização, que aí tudo vira uma disputa de narrativas, e não um debate sincero e profundo sobre a possibilidade de enfrentar uma agenda econômica antipovo, porque a agenda da austeridade é uma agenda econômica antipovo, e, ao invés de pegar esta, enfim, essa votação e dizer, bom, foi a Câmara dos Deputados que propôs a anistia da dívida, não foi nós, etc, etc, se é um tema do, né, da complexidade dos mercados, mas não é, é também o Haddad querendo manter uma agenda liberal na economia, que faz com que tenha esses garrotes, né, nos estados, e que ao mesmo tempo se gere menos emprego, menos renda, menos investimentos, e eu alerto disso do teto da saúde e da educação, porque a alternativa é que eles estão pensando aquilo do crescimento, né, porque a gente já debateu aqui, Joanes, a saúde e a educação, felizmente, são protegidas pelo teto, mas acabam usando todo o espaço que tem, porque tem pouquinho espaço para os gastos primários, que são nos investimentos públicos, laudos banqueiros, é sem trava, mas aqui tem trava, e aí a saúde e a educação consomem todo o recurso na prática, porque estão protegidos, ainda bem, qual é a solução do governo, ao invés de aproveitar e acabar com parte da política de austeridade geral, ou sinalizar alguns caminhos que pudessem, como no caso do Rio Grande do Sul, fazê-lo, não, votaram contra, congelaram este debate, que depois vai ser uma bomba relógio para o Rio Grande do Sul, dando alerta aqui, né, estou falando depois, dos três anos, porque vai tudo para o estoque da dívida, e uma hora tem que voltar a pagar num Estado que vai estar mais precarizado, gente, por melhor que seja a nossa reconstrução, infelizmente o impacto de uma devastação dessa é grande, a tendência é perder, né, em arrecadação, em produtos, em serviços, infelizmente, por isso que medidas como essa são importantes, do meu projeto, da contratação de mutirões populares, Joanes, é básico, geração de emprego e renda, contrata o povo, contrata o povo para fazer mutirão, gera emprego e renda, a pessoa recebe, e ao mesmo tempo ajuda, numa luta que, eu estava vendo uma colunista lá falando do problema que vai ser a gestão dos estoques com a saída dos voluntários, e vai ser, porque dos estoques de doação, tem muita doação, e claro que a gente, a auto-organização dos movimentos sociais populares é incrível, né, o pessoal tem feito de marmita, arrecadado cesta básica, alimentação, incrível, mas agora, daqui a pouco, já vão voltando a trabalhar, porque as coisas vão, enfim, voltam, entre aspas, ao ritmo normal, a não ser para aquelas 70 mil famílias que já não tem casa para voltar, as 600 mil que ainda não sabem a condição da sua casa, o lixo urbano, produzido, as pessoas que ficaram doentes, os gargalos na saúde pública, tudo precisa de mutirões, né, o Roberto Roboina alertou, por exemplo, sobre o tema do DMLU, só o DMLU limpando Porto Alegre, vai demorar mais, e boa parte dos trabalhadores da Cotravipa, do Departamento Municipal de Limpeza Urbana são trabalhadores de baixa renda, que foram atingidos, que tiveram as casas atingidas, porque todo, sabe, então, é preciso ter mutirões, para, e aí, isso está na minha PEC, a minha PEC, né, o projeto de emenda constitucional, tem isso, do arcabouço, da lei de responsabilidade fiscal, da regra de ouro, exceto a União, e exceto o Estado também, ao mesmo tempo, que propõe transparência e gestão, porque ninguém é bobo, né, porque tem que ter transparência dos recursos, mas a possibilidade de contratação de mutirões populares, e como era a PEC, o que eu botei aqui? Cada um centavo investido na reconstrução do Estado, e nas medidas ambientais, tem que ser reduzido do estoque da dívida, né, que aí é menos programa máximo, digamos, como perdão, que é o que eu defendo, uma dívida que já foi paga, mas é um debate que eu quero fazer, está faltando pouca assinatura para a PEC, e à medida que ela começa a tramitar, tem que, pelo menos, começar a fazer o debate, porque, imaginem vocês, a gente terminar 2025, 2026, 2027, a gente tem os 90 bi para pagar, mais os três anos que a gente não pagou, com a correção monetária, vai passar de 110 bi, num Estado mais precarizado, como paga. 3027, 8027, 2027,